O assunto de hoje é sexo antes do treino ou antes de uma competição. Influencia ou atrapalha? Muitos de nossos atletas já perguntaram isso daí e eu resolvi dar uma pesquisada mais a fundo para contar para você qual que é a influência da atividade sexual. Seguinte, não existe nenhum estudo, a ciência não comprova um efeito negativo ou positivo. Existe um estudo feito na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, onde comprovou que o sexo causa a sensação de bem-estar devido à produção de endorfina que é aumentada. Ou seja, o sexo é uma atividade física, a atividade física aumenta a produção de endorfina e consequentemente traz aquela sensação de bem-estar para todos nós após essa atividade. No entanto, é uma situação controvérsia. Alguns treinadores e técnicos não gostam que seus atletas pratiquem atividade sexual antes de um treino importante ou antes de uma competição. Pela seguinte questão, dois pontos que eles trazem como negativo. O primeiro é o fator do desgaste corporal, do desgaste físico, energético. Porém, aí a ciência já comprovou que a atividade sexual, desde que feito dentro da normalidade, e vale ressaltar que a normalidade, ela não é um padrão, né? Tem que ver o que é uma atividade física sexual normal para cada um. Mas assim, num contexto geral, atividade física, feito dentro dos padrões normais de intensidade, ela não é uma atividade que proporciona um alto desgaste energético. Ponto. Tá, então, beleza. O segundo ponto que os treinadores não gostam que seus atletas pratiquem atividade sexual antes de um treino ou competição é porque, dizem não, né? Você acaba tirando o foco daquela prova ou daquele evento importante que você vai ter posteriormente. E o treinador quer que o ciclista ou o atleta fique ali focado no que ele tem por vir. Então, ah, não, vai tirar o foco do meu atleta e tal. Eles não gostam. Porém, alguns treinadores já entendem o atleta como um ser humano, né? E lembrando que a produção da endorfina aumentada durante a prática da atividade sexual proporciona a sensação de bem-estar, alguns treinadores não dizem nada aí, cada atleta que julgue aí se é bom ou se é ruim. Então, pra saber se é bom ou se é ruim, você vai ter que praticar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, não existe uma ciência comprovando isso daí. Coloca na prática e vê na prova como é que você vai se sentir. Tem uma ressalva, né? Pra concluir o vídeo. Esportes de lutas, os treinadores praticamente estão banindo os seus atletas porque diz que o fato deles não relaxarem durante a atividade sexual e tudo mais faz com que os seus atletas fiquem mais agressivos durante a luta ou durante o treinamento. Então, nesse esporte existe aí uma restrição até maior que também não é um padrão, tá? Coloca na prática. Se você já teve alguma experiência com relação a isso, bota aqui nos comentários que a gente não fique com vergonha porque é uma coisa muito normal e a gente vai trocando informações. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva aqui no nosso canal, manda pro seu amigo que tem essa dúvida no ar. Será que atividade física ou será que atividade sexual, ela atrapalha ou ajuda? Comenta aí com a gente. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!